Opa! 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 E aí Não, não. Não, não. Aileu, tuve. Aileu, provoca. Prova. Não, não. Aileu, provoca. Aileu, deixa eu tirar vocês. É isso aí, queira a gente. Aileu, deixa eu tirar. E aí, aileu, deixa eu tirar vocês aí? E aí, aileu, deixa eu tirar vocês? E aí, aileu, deixa eu tirar vocês. E aí. Chora, aileu, na sua pele. Tchau. E aí, você vai. Você vai. Você vai. Um dia. Não vá. Fique em lá. Fique em lá. Um! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bravo, Jacob. Vai, dá a sua chance de ganhar mais. Ficou a ser isso. Vai, vai. Vai, Jacob. Ficou, vai. Bravo, Jacob. Bravo, Jacob. Bravo, Jacob. Bravo. 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 Bravo.